Música Música Eu admiro os teus olhos Mas vai dar lá no viacho Viacho vai dar o meu Amor, 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 amor Será que o bicho pode te morrer? Reclore, recolore, recolore Será que pode ter sucedido? Amor Será que você se esqueceu de mim? Na parte do bicho que vejo Vou ter que ser presente É a lambada até o fim Reclore Até cheio que eu sei morrer Reclore Aquele carro que de me dizer Reclore É a vida da madre Reclore Aquele carro que de me dizer Que hoje eu vim vozinha Tá no meio de aqui Tá no meio de hoje Pra jogar de mim E tudo que eu vim vozinha Tá no meio de hoje 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 É a vida da madre É a vida da madre Obrigado galera Obrigado alguém Meu amigo Você da nada Vou levar aqui Vou levar aqui pra mim Vou levar aqui pra mim Obrigado 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 Obrigado